E aí, pessoal, o calendário definido, ou melhor, maratona definida, nós vamos falar sobre isso, e a discussão sobre rebaixamento ou não no brasileiro. Renato lançou a ideia e ela será discutida, sim, senhor, lá no congresso da CBF, vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Agora, LR Energia Solar para você pagar apenas a conta básica de luz e com uma ação para ajudar agora as vítimas das enchentes. Lembrando que a LR é de Canoas e quer ajudar a sua comunidade na compra de qualquer plano da LR pra você ter placas solares na sua casa, parte dessa renda vai para as vítimas das enchentes. E a LR trabalhando também pra ajudar os seus companheiros de cidade que estão sofrendo tanto a cidade de Canoas, uma das mais atingidas pela enchente. LR Energia Solar é o nome com orgulho deste parceiro aqui do canal. pessoal. Gente, vamos tratar de dois assuntos. Separei aqui dois assuntos. Vamos pegar aqui o primeiro deles. O calendário definido ontem pela CBF, os jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro a partir do momento em que se recupera. A CBF já confirma, portanto, os jogos a partir do dia 1º de junho. Lembrando que o Congresso Técnico vai ser no dia 27 e nós vamos falar, porque o Congresso Técnico tem situações envolvendo o rebaixamento. Mas vamos ao calendário. O Grêmio recomeça a sua caminhada a partir da parada, em razão da enchente no Rio Grande do Sul, contra o Day Strongest no Couto Pereira dia 29 de maio. Tudo definido. O Grêmio vai trabalhar em São Paulo até o dia 26. Hoje é dia 22, até o dia 26 o Grêmio trabalha. Ponto. Ponto. A partir do dia 26, o Grêmio viaja para Curitiba e joga dia 29 contra o Day Strongest. Permanece em Curitiba e joga, já no Campeonato Brasileiro, no dia 1º de junho, contra o Bragantino. Jogo que o Grêmio manda. O Grêmio é mandante e joga no Couto Pereira contra o Grêmio do Bragantino. Aqui eu quero chamar atenção para uma situação. Originalmente o jogo do dia 1º de junho era o jogo contra o Botafogo. Botafogo. E o jogo seria na Arena. Então passou a ser o jogo do Bragantino. Vocês vão chamar atenção uma mudança aqui na sequência do que eu vou falar para vocês. Então, no dia 1º de junho, Grêmio e Bragantino. O Grêmio sai de Curitiba e vai direto para o Chile, quando no dia 4º de junho o Grêmio pega o Achipato, talvez o jogo mais importante do Grêmio, nessa primeira sequência o jogo de Libertadores, assim como o Day Strongest, mas um jogo para se definir o caminho do Grêmio na competição. Então, 4 de junho. O Grêmio volta para Curitiba e no dia 8 de junho joga contra a equipe do Estudiantes. Então, Couto Pereira, Couto Pereira, Chile, Couto Pereira, até o dia 8. Depois disso, o Grêmio vai ao Rio de Janeiro, quando no dia 13, cinco dias depois, enfrenta o Flamengo no Maracanã. E aí entra a primeira dúvida, a primeira situação. Grêmio-Flamengo, que era um jogo que nem marcado o tal. No dia 16 de junho, o Grêmio joga, segundo a nova tabela, contra o Botafogo, que era o jogo do dia 1º, no Jacone. O Grêmio tentou mudar o mando de campo, vocês lembram? Tentou mudar pra... Não. O Grêmio joga contra o Botafogo, no Jacone, aqui em Caxias do Sul. Já voltando, o primeiro jogo que o Grêmio retorna ao Rio Grande do Sul, depois de cinco partidas. O Grêmio retorna ao Rio Grande do Sul e joga no Jacone. Isso é o que tá marcado até o momento. Grêmio-Dei Strongest, Grêmio-Bragantino, Achepato e Grêmio, Grêmio-Estudiantes, Flamengo e Grêmio, Grêmio-Botafogo, que seria o dia do Grenal, que vai entrar em outra discussão depois, a CBF vai marcar o Grenal pra depois, a gente não sabe como vai fazer, a gente só sabe que na Arena não vai ter esse jogo. Então pode ser no Jacone, pode ser em qualquer lugar. A nossa ideia lá de ser no Maracanã, enfim. Qualquer sugestão, mas a gente não sabe ainda. Então esse é, um, dois, três, do dia 29 até o dia 16, seis jogos. É uma maratona. E aqui entra o segundo assunto desse vídeo. Vocês entenderam o tamanho da caminhada do Grêmio, por isso é que eu citei a expressão maratona. Aí o Grêmio vai para o assunto que foi levantado pelo Renato na entrevista que ele deu, e por isso a grandeza do Renato. Quando eu falo do tamanho do Renato, da figura política do Renato como um ser que é do futebol, essa figura do folclore, do tamanho que ele tem, é nessa hora. O Renato levantou a discussão sobre o debate de não haver rebaixamento na temporada de 2024. Ele, a discussão do Grêmio em si é porque o Grêmio não vai poder jogar no seu estádio e isso fere a isonomia da competição. O que o Grêmio está certo. E eu aqui não vou ainda dizer o que eu penso sobre rebaixamento ou não, porque eu tenho medo que isso seja usado para mudar uma estrutura do futebol brasileiro que está há muito tempo. Então, eu não gosto muito dessa ideia, mas eu sei que Grêmio, Juventude Internacional, sobretudo o Grêmio Internacional, terão muito mais dificuldade por não jogarem nos seus domínios nesse período. Então, isso fere, de fato, a isonomia. Essa proposta de não haver rebaixamento é uma proposta que, segundo o Grêmio mesmo, não foi uma discussão levantada pelo próprio Grêmio. Entendeu? Isso é uma discussão que vai ganhando forma, tá? Então, não é uma ideia de alguém, entendeu? Isso é uma discussão que, pô, só um pouquinho, vai perder mesmo, entendeu? Vai perder mesmo a isonomia. Perdendo a isonomia, isso cria uma análise um pouquinho mais abrangente, mais ampla, sobre, pô, não está justo esse campeonato. Tem razão disso. Então, tem. O que eu não gosto é do uso disso, para mudar as estruturas. Mas é uma discussão que vai existir. Ela vai existir, ela vai ter, ela vai conseguir. Então, no dia 27 de maio, no Congresso Técnico, chamado, então, é na próxima segunda-feira, essa é uma das pautas que vai ser discutida. O que nós sabemos é que, de fato, fere a isonomia um time não poder jogar na sua casa. Isso existe. Né? Então, isso vai ser discutido. Em formação, já, outros clubes já haviam levantado isso. Minha preocupação é que seja o uso de uma tragédia e de uma dificuldade para tu mudar completamente a lógica do campeonato brasileiro. Que aí começa assim, ah, bota mais quatro, depois bota mais quatro, quando tu vê, tu está com um campeonato com 30 caras. E os caras usaram isso para mudar algo que... Então, se for uma coisa pontual, em cima... Tem que ser muito bem costurado para tu não fazer exatamente esse ponto. Então, isso é que me preocupa um pouco nessas lideranças que nós temos hoje do futebol brasileiro, que virou, mexeu, essas lideranças tão ajustadas para... Para, na verdade, não trabalhar em cima do problema, e sim de benefícios outros para os seus próprios clubes. Então, é um troço xarope, é um troço xarope. Existe uma coisa pontual. O Juventude, por exemplo, ele vai jogar em casa. O Juventude vai jogar em casa. Só que o Juventude vai ter sérias dificuldades, por exemplo, para também se movimentar. A logística mudou, assim como o Grêmio Inter. Os únicos clubes que vão jogar fora dos seus domínios, num primeiro momento, é o Grêmio Inter. Então, aí tu tira o Juventude, que vai ter um problema sério de logística, claro que não. Então, tu tem que ter algumas premissas nessa discussão. Enfim, isso nós vamos discutir mais perto do dia 27. Mas, o fato é, e essa é a informação, e isso está numa matéria do Bruno Ravazzoli lá no Globo.com, é só olhar. No dia 27, o rebaixamento será discutido. O não rebaixamento será discutido nessa reunião. Cesar Cidade e Dia, Salante e Grêmio, aqui no YouTube.